Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ania e vocês estão assistindo o canal mostrando como se faz. O vídeo de hoje é um vídeo de recebidos. O canal tem uma parceria com o site Banggood. É um site chinês. Gente, o site é fantástico. Tem muita coisa legal. Eu fiquei apaixonada por essa loja. E é muito prática. Aqui, como eu moro em Portugal, os produtos demoraram mais ou menos de 15 a 20 dias para chegar. E muito prático. Eu fiz os meus pedidos, eu escolhi aquilo que eu queria. Depois, foram logo enviados para mim e eu sempre fui recebendo e-mails dizendo onde estavam os meus produtos. Eu vou deixar aqui embaixo o link da loja para vocês e vou mostrar agora os produtos que eu recebi. E também vai ficar na descrição todos os links de todos os produtos que eu recebi. Veio para mim um pacotinho com 12 borboletas que são imãs e também dá para colocar tanto na geladeira como com imã. E também dá para colocar na parede ou em vasos ou em quadros. Essas borboletas, elas vêm assim num saquinho plástico. E são de tamanho variados. Vêm duas grandes, duas médias e as outras menores. O que eu mais gostei nestas borboletas foram as cores. Bem harmoniosas e bem nítidas. Aqui tem o corpo da borboleta e aqui na parte de trás é onde fica o imã. E dá para colocar na geladeira ou em partes metálicas. Depois de colocado, nós podemos virar assim, dobrar as asas. E elas são flexíveis e dá a ideia de que a borboleta está voando. Essa aqui é uma menor. Olha as cores, como são mesmo bem nítidas as cores. E também vem junto uns ciclos que são dupla faces. Vocês podem usar para colar na parede ou em vasos que fica bem legal. Na descrição eu vou deixar todos os links. É só vocês clicarem no link onde diz borboleta e vai abrir este link. E aqui vocês podem escolher a cor que vocês quiserem. Tem amarela, tem verde, cor de rosa, tem várias cores. E o legal deste site é que vocês podem pôr também aqui, olha, para o Brasil ou para Portugal. Para trocar para Portugal é só vir aqui, colocar Portugal e também trocar a moeda, passar para Euro. Clicar em salvar e assim a sua encomenda já está em Euro. Para fazer encomenda é só escolher a cor e a quantidade que vocês querem. Clicar aqui onde diz compre agora. E aqui já vai dar o valor que vocês vão pagar e o transporte. Aqui neste caso, como é para Portugal, o transporte é gratuito. A mesma coisa para encomendas para o Brasil. É só colocar no Brasil o valor em reais. Escolher a cor, a quantidade. Clicar em compre agora. E aqui você já vai ter o valor da sua encomenda. Aqui está o valor do transporte também que você vai pagar. Aqui estava com duas quantidades, por isso aqui deu aquele valor. Agora eu já coloquei em uma. E este é o valor real que você vai pagar da sua encomenda. Dá para pagar por Paypal. E é um site muito seguro. Vem um gel que é de limpar o teclado, computador, telefone. Muito legal. Este gel vem nesta embalagem bem resistente. E aqui tem imagens de como funciona o gel. O interessante desse gel é que não agarra nas nossas mãos. Vamos aqui fazer um teste. Eu coloquei aqui um pouquinho de pó. Aqui sobre esse teclado. E agora vamos colocar o gel. É só colocar o gel sobre o teclado. Apertar um pouquinho. Com isso o gel vai entrando um pouquinho pelas teclas. E vai limpando todo o teclado. Eu achei muito prático esse gel. Também veio essa juta. Acho que isso é uma juta. Acho que é assim que se diz. Com uma renda branca. É muito legal. Porque tem de várias cores. E é muito barato, gente. Vocês nem imaginam como é barato. É só clicar aí embaixo. Tem um link. Mostrando o link dessa juta. Mostrando o link de todos os produtos. Que vocês podem verificar. E podem também entrar nos outros links que eu tenho aí embaixo. E ver os outros produtos. Quero mostrar pra vocês com mais detalhes. Essa juta é muito bem feitinha. E muito caprichada. E o legal é que tem várias cores no site. Se vocês clicarem aí nesse link que está embaixo na descrição onde diz juta. Vocês vão entrar nesta página aqui. E aí é só vocês irem navegando. E vão verificar que existem de várias cores. De vários tamanhos. E vocês podem aproveitar a criatividade de vocês. Pra fazer várias coisas com essas fitas de juta. E olha que legal que veio. Acho que nem vou conseguir mostrar. Isso é uma casinha de gato. Gente é tão quentinho aqui dentro. Os meus gatos adoraram. Os gatos até brigam pra ficar aqui dentro. Só veio uma. Agora eu vou ter que encomendar mais duas. Porque aqui está muito frio. E os meus gatos adoram uma coberta. Adoram ficar dentro de alguma coisa. Tem um bom acabamento. É muito fofinho. Muito quentinho. Aqui nesta parte olha não tem perigo de rasgar. Porque o acabamento é ótimo. Aqui atrás tem um plástico. Que é pra ajudar a não sujar. E não estragar a parte fofinha do saco. É isso aí. Esse é o vídeo de hoje. Foi um vídeo de recebidos da loja Banggood. É uma loja chinesa. E é de muita confiança. E pra reforçar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vão estar todos os links desses produtos que eu mostrei aqui. Caso vocês tenham interesse em conhecer a loja. É só clicar em algum desses links. Espero muito que vocês tenham gostado. E já sabe se gostarem. É só deixar o like aí embaixo. E se você não me conhece. É só se inscrever aí embaixo. Nesse botãozinho vermelho. E também me acompanhe nas redes sociais. Facebook, Twitter e Instagram. E se você não conhece ainda a Style Life Network. Vai ficar aí também embaixo. Na descrição deste vídeo. Todas as informações da Style Life Network. Fiquem agora com os beijinhos desse vídeo. Um beijinho muito grande pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.